A Anglo Gold virou uma vendedora de lotes de casas, né? Aí, aquela canção que a gente bem conhece em Nova Lima, os pobres cada vez mais pobres e os ricos cada vez mais ricos, né? Por que que João Marcelo, em nenhum momento, ele pensou em moradias populares ali? Por quê? Porque, na verdade, não se pensa na população, na maioria da população de Nova Lima, que é pobre, que é assalariada. Eu, você, são 61% da população, entendeu? E, além disso, é um apagamento da história. Ali precisa ser construído coisas para o povo. É um museu sócio-histórico. A gente precisa ressuscitar a identidade de Nova Lima, porque ali trabalhou seu avô, seu bisavô, que foi uma mão de obra barata para os ingleses, para as mineradoras, que morreram de silicose, e que hoje suas famílias, seus netos, seus bisnetos não têm casa para morar. Então, nós precisamos fazer daquela planta um lugar que realmente tenha função social e um resgate histórico. Novamente, né, João Marcelo? João Marcelo, novamente, você aí, com a especulação imobiliária, me admira muito, né? Você está no lugar que você está, João Marcelo, porque você plantou, né, um projeto social, Papai Noel Mirim, em cima disso, você fez sua vida, né, João Marcelo? E aí, quando você chega no topo, você despreza aqueles que você fingia ajudar. Porque hoje eu sei que era fingimento. Hoje eu sei que você nunca pensou no social. Você só usou esse termo de Papai Noel Mirim para chegar onde você chegou. E hoje você está do lado do empresarismo. Você não está ao lado da população de Nova Lima. Você fez da população de Nova Lima recém. Recém. Você fez das instituições públicas. Hoje os servidores públicos, João Marcelo, têm pavor de você. Eles choram nas mensagens que eles mandam, que eles são assediados. Eles são depreciados. Você não paga o piso da educação. Você não usa o que se deveria usar do Fundeb. Você não usa o Fundo Nacional de Educação, da saúde, como você deveria usar. Entendeu? Hoje uma pessoa precisa de um exame rapidamente. Ela não tem onde fazer. Então, João Marcelo, você ficou ao lado do empresarismo. Como diz Eduardo Marinho. Você está do lado dos ricos. Você está do lado daquele que você ganha junto. E você precisa repensar que pessoas como eu, pessoas como nós, precisa de um governo que pensa no povo. Você não pensa no povo. E eu espero que a população de Nova Lima acorde. A gente precisa acordar para romper com essa estrutura elitista, excludente. Esse projeto de fazer especulação imobiliária na planta da Praça do Mineiro é mais uma vez uma agressão à nossa memória. e é uma exclusão das pessoas que mais precisam. Porque você precisa pensar nas pessoas que morreram. Que ali, ó, estão plantadas.